E aí galera, rapidinho aqui tá? Rodovia Federal BR-116, depois de Jaguacuara, alto tamanho dessa carga pessoal. Ainda que seja um trecho composto por terceira faixa adicional destinada para os veículos mais lentos, pois é, a carga conseguiu tomar todo o espaço pra ela. E aí vocês veem, conseguem ver aí tá? Olha o fluxo. E aí o que acontece? Não tem como ultrapassar. Ali é praticamente, o cara que pensa de uma forma correta, ele vai entender que aquilo é impossível. Ultrapassar nesse trecho, haja vista que é considerado local literalmente proibido pra quem vai, no caso o meu fluxo, tá bom? Com isso, impossibilitando que seja feita a manobra de ultrapassagem. E quem tá subindo também não pode ultrapassar, não por conta da faixa. Porque ainda que seja o local propício, mas as condições não são favoráveis para fazer a respectiva manobra. Vocês observaram que a carreta, além de ser imensa, a carga era muito larga, tomando ambas bandas de rolagem. Tanto a segunda faixa, quanto a terceira destinada para os veículos mais lentos. Aí você associa essa questão aí com a sua paciência, estiver subindo a serra, valorize sua vida. Entenda que mamãe nos esperou nove meses para dar à luz e um piscar de olhos e não vamos colocar a vida em risco, muito menos tudo a perder. Tá bom galera? Um vídeozinho rápido. Só mesmo uma reflexão. Temos aqui um fotossensor à direita. Vamos reduzir 40 km por hora. Pagar multa também não dá certo não, né? O governo já é muito esperto, ainda mais ficar pagando pau para ele. É isso aí galera, foi só um vídeozinho básico. Estamos em um trecho de descida, descendo essa serra maravilhosa aqui. Vocês podem analisar esse cenário bem típico de Nordeste, tá bom? Já já estamos chegando em GQE. Quero compartilhar esse vídeo, essas informações com todos os meus fiéis inscritos e visitantes. Você que está aí do outro lado da tela me ajudando, me apoiando. Conte com sua presença sempre, tá bom? A evolução do meu canal depende desse apoio que me motiva a elaborar conteúdos melhores a cada dia. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Saudações e até as próximas oportunidades. Saudações e até as próximas oportunidades.